Bastante néctar, um pouco de pólen, muita abelha, é um enxame que foi capturado nesse ano. Fazendo isso aqui, nós estamos visando aqui o crescimento dela. Vamos fazer essa revisão, trocas de quadro, visando aí o crescimento delas. Quando chegar na época da florada, elas vão estar possibilitadas aí de fornecer um pouco de mel para nós também. Tá bom? Enriquece essa abelha que a gente tem, por favor. Olha aqui. Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar na mesma posição. Tranquilo, tá vendo? Não estou. Estou funcionando. Então somente... Pode ficar aí. As abelhas estão super dóceis hoje. Tranquilo, tá? A gente vai fazendo aqui, ó. Bem tranquilo o trabalho, para não estressar muito elas. Aqui também tem muito alimento, né? Como vocês podem ver. Estava muito bonito aqui. Carregado de alimento. Nem mexemos com a nova abelha. Não estamos passando. Tranquilo. Beleza. Pode baixar aí. Pode baixar. Olha o favo. Isso. Isso. Baixa ali. Vou tirar esse favo aqui. Esse favo aqui, por enquanto. Para eu poder tirar aquele outro favo. Não, pessoal. Eu faço um favo tranquilo. Não. Não. Dá uma tomatinha aí, pepí. Tá bom. Tá bom. A gente vê se consegue retirar este quadro aqui. E aí, que tem que pegar. É, que tem que pegar. É, que tem que pegar. É. É. duas e e e e verificando aqui esse quadro já tem filhote vou deixar de lado aqui aqui pessoal, depois elas arrumam isso depois elas vem aqui elas mesmo fazem a arrumação desses quadros esse é um quadro velho, tem um pouco de de cria aqui nascente aqui vem bem pouquinho como nós chegamos na época da escassez logo logo esse quadro aqui vai ser trocado na próxima revisão a gente vai ver se troca esse quadro aqui esse é um quadro já que está precisando ser trocado por enquanto vamos deixar aqui cada vez que eu pudiço 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 quase não doce vamos lá Vou colocar assim, desse ponto aqui, um pouco de plástico. Vou colocar aqui, um pouquinho de fortaleza. Vou colocar aqui. Temos que fazer isso aqui, o nosso trabalho é esse aqui esse aqui tem um pouco de alimento esse é um quadro também que ele já está precisando ser trocado mais uns dias aí a gente vai trocar ele na próxima revisão aqui o alimento, um quadro com alimento pode ver aí um quadro com alimento aqui é para elas ele segurar só que você vai segurar aqui é o outro aqui é que as abeis estão bem tranquilos aqui é que as abeis estão bem tranquilos aqui é um quadro com 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 um